Oh quão cego eu andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue vendeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar dessa graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Converter-me não quis Ao Senhor Que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados castigados em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Mais um dia senti Meus pecados e vi Sobre mim a espada da lei Mais depressa fugir Mais depressa fugir Em Jesus Me escondi E refúgio E refúgio E refúgio Seguro nele Achei Foi na cruz Foi na cruz Onde um dia eu vi Meus pecados e vi Meus pecados castigados em Jesus Eis Jesus Foi ali pela fé Que meus olhos abri E agora me alegro em sua luz Oh que grande prazer Inundou o meu ser Conhecendo esse tão grande amor Que levou meu Jesus Ao Senhor